Olá pessoas, esse é mais um vídeo meu aqui na internet e no caso, um vídeo que eu tinha que ter gravado no ano passado mas acabou não rolando por uma série de outras questões inclusive por causa da série dos dinossauros então cá estou eu cumprindo a minha promessa de terminar finalmente a série dos crocodilos dos crocodilos atuais que eu tinha feito no ano passado que foram três vídeos, o primeiro vídeo sobre os aligatoróideos os aligatores e jacarés depois um outro vídeo que eu fiz sobre os crocodilos, propriamente dito e o terceiro vídeo sobre o gavial ah, o gavial quem se lembra aí, quem assistiu quem não assistiu, dá uma olhada lá que eu explico a origem evolutiva das três linhagens caso sejam três e não duas e dou ali um levantamento geral dos fósseis do que a gente sabe até o momento sobre como foi a história evolutiva deles e a diversidade atual que são historicamente 23 espécies só que hoje, graças principalmente à biologia molecular a gente já descobriu que podem ser até 29 espécies então eu estabeleci aí um número para poder trabalhar aquelas que estão mais bem aceitas hoje ou que pelo menos ainda não foram contestadas e eu juntei todas elas numa estampa que a gente colocou à venda lá na Doppel Store certo? eu estou inclusive vestindo ela ou seja, aqui crocodília que é o termo taxonômico correto para as espécies atuais e todos os fósseis mais próximos do ancestral comum mais recente está aqui ó o crânio de cada uma das espécies hoje reconhecidas até aqui lá embaixo e tal e achei muito legal essa camiseta é uma das estampas que eu mais gosto na minha lojinha lá na Doppel ou seja, aquelas estampas que têm a ver com o meu canal e como não pode deixar de ser tem promoção na Doppel então sempre tem ali algum desconto especial e a promoção dessa semana envolve as camisetas que é o leve 5, pague 3 ou seja, você vai comprar 5 camisetas vai colocar na sua gôndola lá e na hora de você pagar duas delas vão sair de graça e essa promoção vai só até o dia 24 beleza? então não percam fiquem atentos com o prazo e aproveita que vocês vão lá no site da Doppel e dá uma olhada também nos outros produtos que eles têm não é só camiseta agora tem quadro, tem pôster, tem bolsa tem um monte de coisa que é muito legal e vocês com certeza vão gostar de alguma coisa então eu vou deixar aqui na descrição o link para você clicar e poder aproveitar essa promoção atentos sempre ao prazo beleza? porque elas todas têm dia certo para terminar e pois bem, qual era o quarto vídeo que eu tinha prometido dessa série? que eu tinha falado que eu ia fazer? era um vídeo sobre o estado de preservação dessas espécies de crocodilha a gente sabe que nos últimos 200 anos houve aí uma destruição e uma redução muito grande dos ambientes naturais e que impedem a sustentação de populações saudáveis principalmente de animais de grande porte e isso pelos mais diversos motivos seja porque esses espaços foram substituídos para áreas de agropecuária ou áreas urbanas seja porque foram colocadas ali espécies invasoras que competem e ajudam a destruir as espécies nativas seja por extrativismo desenfreado caça que seja para alimentação seja esportiva seja para proteção às vezes algum predador de grande porte seja por tráfico comércio poluição poluição tanto do ambiente aquático doce ou salgado quanto do solo do ambiente terrestre mineração que também é um fator para diminuição da população de algumas espécies que também é um causador de poluição mudança climática que também está aí alterando o ritmo de cada uma delas então quer dizer, tem vários e vários motivos de porquê que quase todas as espécies selvagens em quase todos os ambientes naturais estão aí ameaçados estão aí encolhendo ou mudando tão drasticamente que a realidade já talvez seja insustentável para boa parte das espécies que estão lá então é importante eu falar sobre o estado de preservação de cada uma dessas espécies a gente já entendeu como elas foram parar onde elas foram parar por que elas parecem com o que elas parecem então agora que a gente já entendeu o passado delas resta falar do presente como elas estão agora e de como pode ser um potencial futuro a maneira que a gente tem de medir o quão ameaçado uma espécie está é baseada em alguns níveis que alguns estágios que foram estabelecidos por algumas instituições internacionais a mais famosa é a UCN a International Union for Conservation of Nature alguma coisa assim deixa eu ver aqui se eu falei certo é isso falei certo International Union for Conservation of Nature então ela é a mais conhecida que estabelece uma série de níveis e eu vou usar esses níveis esses estágios aqui nesse vídeo ou nesses vídeos para vocês entenderem mais ou menos como que a coisa está obviamente que tem vários critérios que podem colocar uma espécie nesse grupo ou não e eles começam no menos preocupante ou seja, aquela espécie que não está em risco de extinção pelo menos não iminente quase ameaçado ou seja, aquela que ainda não está em perigo mas que tem fatores ali que indicam que em breve ela pode entrar vulnerável que é aquela que já está ameaçada mas só um pouco em perigo que é aquela que já está ali em iminência de extinção criticamente em perigo ou seja, espécies que são prioritárias para a gente pensar em medidas de proteção extinto na natureza ou seja, aquela que o ambiente natural já não consegue sustentar nenhuma população todos morreram mas a gente tem em cativeiro preservado em cativeiro e dá para tentar fazer uma reintrodução ou extinto completamente quando você não tem nem na natureza nem em cativeiro então essas são as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 categorias ali que aí o CN separa e quais são os critérios que eles usam para separar em cada uma dessas categorias o número de indivíduos adultos em fase reprodutiva ou seja, isso é que é o mais importante porque a quantidade de filhotes muitas vezes óbvio que ela é irrelevante mas ela não é um indício de quão saudável está uma população porque filhote em geral na natureza morre muito no caso aqui desses bichos que eu vou tratar é um fato muitos e muitos filhotes não chegam até a idade adulta e são apenas indivíduos em estágio reprodutivo que podem ser utilizados num programa de preservação ou enfim para calcular o quão aquela população daquela espécie é sustentável no sentido assim de que ela consegue se manter ou não aí você tem outros critérios como por exemplo está subindo a quantidade de indivíduos está abaixando ou está estável então às vezes você tem uma população de uma espécie que tipo nossa sobraram 20 indivíduos mas ela está aumentando ou seja ela ainda está criticamente em perigo de extinção mas pelo menos está subindo já tem aquelas que estão com um número de indivíduos muito maior mas está em declínio muito rápido tipo por ano cada vez que fazem uma medição um cálculo tem sei lá metade da população a menos então aí no caso é uma coisa grave que a gente tem que colocar como urgência outro critério que eles usam também é se a população está muito fragmentada ou seja você tem até uma quantidade razoável de adultos em estágio reprodutivo por exemplo mas eles estão separados eles não se encontram então você não tem ali tantas oportunidades para que esses adultos consigam ali se reproduzir de fato partindo do pressuposto que é uma espécie de reprodução sexuada e também tem o problema da endogamia ou seja você tem uma variabilidade genética muito pequena naquelas populações fragmentadas que a gente sabe que se por um acaso aparece uma doença ou uma mudança no ambiente ali a probabilidade de indivíduos muito próximos geneticamente serem igualmente afetados é grande então às vezes uma doença pode matar todo mundo o que não aconteceria se você tivesse mais variabilidade genética ali e o quarto critério que a IUCN usa também é a degradação do habitat por quê? porque tem algumas espécies que é difícil contar ou que simplesmente é impossível contar então por exemplo bichos de tamanho muito reduzido então lagartinho inseto crustáceo plateuminto sabe esses bichos que são muito pequenos muito difícil de você saber quantos tem numa área florestada você não vai conseguir calcular em números inclusive vocês vão ver que até com os crocodilos aqui alguns a gente não tem como contar a quantidade exata de indivíduos na natureza mas a gente consegue calcular que se você reduz muito o habitat o lugar em que esses bichos vivem você torna impossível que a população atinja certos números então a gente sabe que algumas espécies estão em franca extinção ou até provavelmente extintas quando o habitat o único habitat que a gente sabe que elas existiam está muito pequenininho muito fragmentado e aí você anda por ali não acha mais nada e aí por isso que a gente sabe que a coisa está feia então quando não dá para contar a quantidade de indivíduos a gente calcula pela destruição do habitat o que sobrou ali do ambiente que aquele bicho ou aquela planta plantas também entram viviam e a gente também tem um outro órgão internacional que é a Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora o CITES o CITES sei lá como o pessoal fala eu vou chamar de CITES que diz respeito ao comércio internacional de espécies selvagens baseado na sua ameaça de sobrevivência ou não várias espécies são comercializadas pela sua carne pela sua pele enfim quando é planta sei lá pelas suas folhas sei lá e o CITES ele calcula por exemplo o quanto que uma espécie pode ser comercializada internacionalmente e são eles que estabelecem quando que uma espécie está ameaçada demais para poder ser comercializada ou seja, o comércio vai acabar ajudando essa espécie a desaparecer ou não e isso porque todo comércio internacional tem que prestar contas então o CITES ele consegue fazer um cálculo e fazer uma certa fiscalização eles tem mais de 35 mil espécies de animais e plantas listados que também tem ali alguns níveis que indicam os critérios de proteção então eles dividem os bichos em dois apêndices na verdade tem um terceiro lá mas eu nem vou tratar aqui nesse vídeo o apêndice 1 que são para as espécies muito ameaçadas então o CITES proíbe o tráfico internacional salvo se for com algum objetivo não comercial como por exemplo o científico reprodução em cativeiro sabe, intercâmbio entre zoológicos e tudo mais e você tem o apêndice 2 em que são espécies que não estão necessariamente ameaçadas agora mas que tem perigo de ficar ameaçado se o comércio não for controlado então o comércio é autorizado mediante uma série de papéis e algumas garantias de ambas as partes ou seja, do país que sai e do país que recebe e tem o apêndice 3 que eu nem vou tratar direito aqui nesses vídeos porque não tem nenhum bicho aqui que aparece que é para a lista de espécies que já tem o comércio regularizado enfim, já acontece naturalmente muitas espécies que são criadas em cativeiro e tudo mais mas que depende de uma garantia dada por cada um dos países de que esse comércio não vai ultrapassar o limite da sustentabilidade e precisa também de uma série de certificados e tudo mais então agora que eu já expliquei para vocês como que a gente mede o nível de perigo de extinção de cada uma das espécies vamos falar agora dos crocodilianos dos crocodilha como um todo no caso deles o comércio mais óbvio famoso aquele que ficou mais notório é o comércio de pele de couro de crocodilo de jacaré etc que teve o seu ápice de comércio ali entre os anos de 1930 até 1970 70 barra 80 então vocês vão ver que praticamente todas as espécies não todas mas quase todas chegaram à beira da extinção durante essas décadas do século XX você tem um declínio absurdo de quase todas as espécies por causa do comércio de peles que estava aquecido no talo ali sei lá mercado da moda estofamento não sei mais para que o pessoal usava a pele de crocodilho e jacaré você teve algumas espécies que tiveram uma redução menor porque a qualidade do couro não era tão boa tem a ver com a quantidade de osteodermas que o bicho tem na barriga ou seja daqueles ossinhos internos à pele que eu expliquei nos outros vídeos então isso acabava mudando ali o valor da pele também se o bicho era grande ou pequeno porque aí com a pele maior dá para fazer mais coisa etc só que aí a partir dos anos 70 ou 80 os países começaram a estabelecer normas de caça proibições para justamente evitar a extinção das espécies até porque quanto mais raro ia ficando o bicho era natural que o comércio se desacelerasse porque passa a não ter mais matéria-prima para a galera vender por outro lado também quando era encontrado um bicho ele ficava até mais valioso então além das medidas de proteção e tudo mais que os países passaram a estabelecer também foi muito importante o fato do próprio comércio de pele de crocodilho e jacaré dar uma esfriada ou seja, ele perdeu tanto a relevância o interesse sei lá se a moda mudou aí eu também já não tenho destaques para isso se foi pressão do público mesmo que nem foi feito com casaco de pele de mamíferos e tal não sei o que para a galera não usar mais cor de crocodilo jacaré então eu acredito que foi ali um conjunto de tudo que fez com que a partir dos anos 80 esse comércio de peles e tal caísse drasticamente e aí as espécies quase todas elas se recuperaram então hoje mesmo esse mercado de peles que ainda existe é abastecido principalmente por bichos criados em cativeiro ou seja, que já não impactam mais na diminuição ou no perigo de extinção da espécie na vida selvagem e os perigos que esse grupo enfrenta hoje são de outra natureza principalmente a destruição dos hábitats a morte seja porque a destruição das presas que eles comem principalmente peixes ou porque durante a pesca alguns desses bichos são presos ali nas redes de arrasto e acabam morrendo acabam sendo mortos pelos pescadores porque muitos pescadores têm medo da competição tipo esses bichos estão acabando com os peixes então vamos matar os crocodilos uma coisa meio assim comida ainda tem vários países que esses bichos são caçados para comer medo também o pessoal tem medo às vezes do bicho morder alguém e tal e por esporte ou ignorância mata porque acha legal matar bicho enfim é isso e pois bem a partir de agora eu vou falar de cada uma das espécies eu vou começar na mesma ordem que eu mantive ali nos outros três vídeos primeiro aligatoróide depois crocodilide crocodiloide e depois o gavial e o último disclaimer que eu preciso dar aqui para vocês antes de começar é que eu tenho que citar o nome de John Thorbjarnarson sim esse é um nome bem complicado ele era islandês e ele foi um dos caras mais importantes no que diz respeito ao início do entendimento do grau de extinção que várias espécies ao redor do mundo tinham e também do estabelecimento de planos de conservação e de preservação esse cara ele era apaixonado por crocodilos o que é muito irônico porque a Islândia não tem crocodilo nenhum mas é um cara que foi fundamental principalmente ali para a gente saber quantas espécies estavam em extinção quais eram qual o grau de extinção e também começar esses projetos aí de preservação infelizmente ele morreu em 2010 e isso também gera um problema não só a tristeza desse cara ter ido ainda que tenha ali o seu legado e as pessoas que vieram depois dele mas também o fato de que depois que ele morreu a gente quase não tem o levantamento mais do nível do estado de preservação de muitas dessas espécies isso é lamentável não teve ali uma pessoa ou grupo que propriamente pegou o bastão do Torbjard Narsson e passou ali a fazer esses levantamentos pelo menos em nível mundial em nível local a gente tem alguns então vocês vão ver que vários dados que eu vou citar aqui tem sei lá às vezes 2010 como o último ano de levantamento é super comum isso daí aparecer aqui vocês vão ver justamente por causa disso porque dependia da vida de uma única pessoa que era quem estava tocando esse barco ou seja às vezes um ser humano pode fazer a diferença é um bom exemplo vamos começar com o gênero caimã que são os bichos que tem aqui no Brasil na verdade eu vou começar com todos os bichos brasileiros aqui principalmente porque essa é a sequência ali quando começa com o aligatoróide depois eu falo de aligator mais para o fim aqui do vídeo pois bem começando caimã crocodilos o nosso jacaretinga ele ocorre em muitos países tipo muitos muitos países tem uma área de abrangência gigantesca você vai do México até a Argentina então está aqui Brasil, Colômbia, Costa Rica Equador, Salvador Guiana Francesa Guatemala Guiana Honduras México Nicarágua Panamá Peru Suriname Trinidad e Tobago ou seja sai dos continentes vai nas ilhas lá do Caribe Venezuela talvez em Belize e na Bolívia a Bolívia meio que ele dá uma contornada ali e ele foi introduzido em Cuba em Porto Rico e na Flórida lá nos Estados Unidos então aí nesse caso é uma espécie invasora mas enfim a população deles está estável não está severamente fragmentada até porque é gigantesca e ela é considerada então como pouco preocupante pela UCN e a gente não tem informação sobre todos os países mas no geral a gente pode dizer que é uma espécie que não tem um perigo iminente de desaparecer muito pelo contrário uma espécie bastante abundante só na Venezuela são milhões de indivíduos e subindo e a Venezuela nem é o país com maior área de ocorrência aqui no Brasil chega a ter 140 indivíduos por quilômetro quadrado que é uma densidade populacional altíssima e eles têm uma área de excludência quando acontece o jacaré-açu o jacaré-açu compete diretamente com o caimã-crocodilos geralmente quando acontece um, né quando um ocorre não ocorre o outro mas nas áreas em que ocorre o caimã-crocodilos ele tem ali essa densidade populacional altíssima então comecei aí com a espécie que a gente não precisa chorar no cantinho pelo menos não por enquanto então graças a esse cenário é que no CITES a comercialização aí de caimã-crocodilos tá no apêndice 2 ou seja pode ser feita de maneira razoavelmente tranquila desde que cumpra a papelada mas a gente tem que lembrar que são quatro subespécies pelo menos ou seja o caimã-crocodilos não é tudo junto na verdade inclusive o caimã-yacária que é o próximo que eu vou falar pode ser uma subespécie do caimã-crocodilo mas aqui eu separei os dois a gente tem que levar em conta que nem todas estão no mesmo estágio de preservação e o CITES separa isso então vamos falar agora das quatro subespécies sendo que a caimã-crocodilos crocodilos é a menos preocupante é a mais abrangente é a que acontece no Brasil e em boa parte da América do Sul então essa daí quase não tem ameaça nenhuma pelo menos não atualmente o caimã-crocodilos fuscos ele acontece no norte da América do Sul e pega até metade ali do Istmo da América Central metade do Sul até Honduras ali mais ou menos principalmente na costa do Pacífico então pega o Caribe também mas costa do Pacífico ali vai até o Equador mais ou menos e na região mais ao norte ali tem algumas discussões quando mistura com a próxima subespécie quando que começa um e termina a outra que é o caimã-crocodilos tiapazios que é o bicho que ocupa então a parte que vai de Honduras para o norte até ali o sul bem sulzinho do México então tem uma área de ocorrência mais restrita e portanto está um pouquinho mais ameaçada e você tem o caimã-crocodilos apaporienses que é conhecido só de um rio o rio apapori se não me engano na Colômbia que faz fronteira com o Brasil ali chega bem na bordinha mas o apaporienses esse caimã não chega até o Brasil e é uma população tão pequenininha que às vezes até era difícil de encontrar um bicho que a gente conseguisse medir e fazer a identificação correta ali para saber que era o apaporienses então essa é difícil até de achar nem preciso falar que está em extinção muito severa inclusive porque a Colômbia é um dos países que a gente tem dados para mostrar que a população de caimã-crocodilos está decrescendo então apesar de ser uma espécie como um todo muito abundante populações locais estão ali podem estar em declínio e algumas subespécies não são tão comuns assim beleza caimã-yacare ou o jacaré do Pantanal que pode ser como eu falei a mesma espécie do caimã-crocodilos seria uma subespécie mas eu vou tratar aqui como se não fosse só vive no miolinho da América do Sul ou seja aquela região do Pantanal e áreas florestadas vizinhas então é Argentina aquela região ali do norte onde tem floresta Iguaçu e tudo mais Bolívia Paraguai inteiro e Brasil aquela parte do Mato Grosso Mato Grosso do Sul e tudo mais a população hoje está estável está colocada como menos preocupante na IUCN e está no apêndice 2 do CITES ou seja está realmente aí menos vulnerável como eu já falei para vocês quando você tem uma espécie com uma área de ocorrência muito grande como essa fica difícil saber números exatos de população você vê que eu nem falei nem tentei chegar no nível de população de indivíduos lá do caimã-crocodilos do caimã-yacare se estima entre 2 a 5 milhões de indivíduos e não está fragmentado tem ali uma coesão muito grande um fluxo muito bom ali entre os rios e o jacaré do Pantanal é um dos melhores casos que a gente tem de recuperação de uma espécie que quase foi extinta e hoje está extremamente abundante quem é mais velho aí que nem eu vai lembrar de como que sempre aparecia no Globo Repórter ou no Jornal Nacional falando nossa o jacaré do Pantanal está ameaçado vai destruir vai sumir aparecia no Chocolate Surpresa aparecia em álbum de figurinha em tudo quanto era coisa falando que o jacaré do Pantanal poderia desaparecer e o motivo foi exatamente a caça por causa de pele e de carne também mas principalmente pele inclusive tinha aquela coisa das montanhas de carcaça o pessoal ia lá embando os caçadores iam embando os peleiros no período de seca em que toda aquela área pantanosa formava poças na verdade bem espalhadas os bichos entravam nessas poças e ficavam em grupo ali então eles chegavam lá e matavam todo mundo era uma chacina de jacarés arrancavam a pele deixavam o corpo lá sem pele e vazavam era basicamente isso ainda mais um desperdício gigantesco além de ser uma tremenda crueldade isso chegou a ponto de que nos anos 80 a espécie já estava extremamente rara passou a ser difícil de achar os peleiros inclusive diminuíram em número então é um negócio que já nem estava dando mais tanto lucro assim porque já praticamente não tinha mais o seu objeto de interesse ali na natureza a caça só foi proibida em 92 que foi o ano da Rio 92 da criação do Ministério do Meio Ambiente foi quando começaram as medidas de proteção ambiental aqui no Brasil pelo menos de forma efetiva e teve também pressão internacional e o fato do pessoal reduzir aí o consumo e a compra de couro de jacaré e a partir de 96 ou seja quatro anos depois da proibição ele já saía ali da lista de animais criticamente ameaçados e já estava tendo ali um crescimento populacional bem significativo e vale lembrar também que a criação em cativeiro ajudou bastante a aumentar os números aí das populações de jacaré do Pantanal e hoje a gente está aí com essa quantidade nem um pouco preocupante de indivíduos aí uma espécie que hoje foi salva mas vale lembrar como que isso aconteceu para mostrar que é possível sim salvar uma espécie no caso também o jacaré ajudou porque era muito fácil de reproduzir esse bicho vamos lá caimã latirrostres o famoso jacaré do papo amarelo que também quando eu era criança aparecia em todas as mídias e álbum de figurinha e tudo mais que é o caimã que no Brasil acontece mais para a parte leste então ele pega ali desde a costa do nordeste lá e enfim passando pela Bahia tudo mais pega todo o sudeste brasileiro vai até ali o pedaço do Paraguai também um tequinho da Bolívia Argentina toda a região sudeste sul do Brasil e vai até o Uruguai a única espécie de crocodiliano que ocorre no Uruguai a população está estável tem uns 500 mil indivíduos calculados aí não é tão numerosa quanto as outras que eu falei aí mas é considerada estável e foi isso que fez com que a IUCN colocasse ela na categoria de menos preocupante a partir de 96 mas também com não tantas atualizações depois disso então isso é uma coisa que precisa ser levada em conta então apesar dessa categorização no IUCN no CITES ela ainda aparece no apêndice 1 ou seja que é proibido o comércio exceto na Argentina em que está no apêndice 2 ou seja a população da Argentina é considerada abundante o suficiente ou controlada o suficiente para falar do jacaré do papo amarelo deixa eu ver onde é que está eu queria mostrar para vocês inclusive aqui esse livro que eu ganhei do projeto Caimã aqui ó Jacarés da Mata Atlântica que é justamente o Caimã Latirrostres o jacaré do papo amarelo eles são do Espírito Santo eles me presentearam com esse livro lindíssimo lindíssimo é uma coisa incrível isso aqui do pessoal do projeto Caimã eu sugiro que vocês deem uma olhada lá no Instagram deles que eles estão ali fazendo um trabalho muito bonito olha umas fotos lindas nesse livro olha a mãozinha dele ai que bonitinho olha só e aí tudo tem a ver não só com a preservação do próprio jacaré né tá aqui ó como também todo o meio ambiente ao redor né não tem como como você preservar o jacaré sem preservar o meio ambiente que o cerca tá então recomendo muito aqui que vocês sigam o pessoal do projeto Caimã eu agradeço muito aí pelo presente que eles me deram ainda no ano passado olha aqui os filhotinhos aqui ó eles me deram esse presente ainda no ano passado quando eu gravei aqueles vídeos sobre os crocodilos né o começo da playlist o Caimã Latirrostres então ele teve a sua população muito reduzida porque era um dos coros mais caros do mercado né dentre os crocodilianos brasileiros e ainda por cima ele vivia numa região que é mais urbanizada né que tem mais é mais ocupada pela espécie humana né que é justamente a mais perto da costa sudeste, sul também quase desapareceu hoje em dia exatamente pelos mesmos motivos que eu já citei pelas outras espécies já não interessa tanto assim a pele desse bicho então é mais a destruição do meio ambiente mesmo a destruição do hábitat dele que está limitando o crescimento da espécie o desmatamento agropecuária e poluição dos rios hidrelétricas e tudo mais e também vale lembrar que nem todos os lugares está igualmente preservado então no Brasil e na Argentina como eu falei pra vocês está menos ameaçada já na Bolívia e no Uruguai que acontece em lugares muito restritos né na Bolívia é muito pequenininho no Uruguai só ali no norte está bem ameaçado Melanosucos níger o jacaré-açu o nosso o maior crocodiliano gigantesco apelão que é basicamente só amazônico então ele acontece no Brasil nas Guianas na Colômbia no Equador no Peru e na Bolívia e não acontece na Venezuela porque ele acontece no limite ali de quando começa a aparecer o crocodilo do Orinoco o crocodilo mesmo da Venezuela que é de outro grupo que eu vou falar provavelmente em outro vídeo também como eu falei pra vocês onde acontece o jacaretinga não tem jacaré-açu geralmente e ele está com status muito desatualizado na UCN mas desde 96 ele é considerado como ameaçado ou seja não está na lista de menos preocupantes e a quarta categoria no caso aqui eu tinha escrito em perigo mas aí eu traduzi a criança daqui como ameaçado porque boa parte desses dados estão em inglês então às vezes eu acabei traduzindo um pouco errado pelo CITES ainda é apêndice 1 menos para o Brasil e o Equador que é apêndice 2 ou seja pode comercializar a gente não sabe ao certo também o número de indivíduos justamente porque é uma área de ocorrência muito grande mas a gente sabe que as populações deles estão muito fragmentadas exatamente porque elas não ocorrem simultaneamente em sobreposição onde tem o jacaretinga e o jacaretinga reproduz muito rápido é mais fácil o jacaretinga expulsar o jacaré-açu daquela região do que o contrário e depois que os dois tipos de crocodilo da América do Sul que era o crocodilo americano e o crocodilo do orinoco começaram a ter uma redução muito drástica de população aqui na América do Sul por causa da caça ali pelos anos 50, 60 o outro bicho de grande porte que eles tinham para pegar a pele era o jacare-açu então foi aí que a população de melanossucos passou a diminuir muito e muito drasticamente que ele virou o principal alvo dos caçadores de couro mesmo o couro dele sendo considerado entre aspas de menor qualidade nesse caso valia o tamanho que é um bicho grande então aí o couro acabava sendo valioso um couro bem escuro afinal de contas é o jacaré negro e as populações quase desapareceram foi um bicho que quase se extinguiu tanto é que ele é um dos que ainda não está ali como pouco preocupante apesar dos dados desatualizados as populações começaram a subir quando a galera perdeu o interesse na pele do jacare-açu e substituiu pelo jacaré do pantanal então bateram um pique ali pararam de caçar tanto ali o jacare-açu e mudaram ali para o pantanal a população se recuperou bastante depois disso chegou a aumentar até 500% em alguns lugares comparado da década de 50 para o começo do século 21 mas voltou a diminuir de novo depois graças ao desmatamento o crescimento ali do agro para dentro da Amazônia ou seja a expansão agrícola que aconteceu ali no começo dos anos 2000 então o Mato Grosso que foi todo desmatado Rondônia metade do Pará então isso acabou impactando bastante nos números do jacare-açu a caça ilegal a competição com o jacaretinga então é um problema ainda aí para ser combatido para aumentar a população então as populações de melanossucos estão drasticamente reduzidas nos seus países de ocorrência e ainda que a gente não saiba números exatos em alguns outros lugares você tem populações que foram esgotadas mesmo tipo desapareceu então a gente tem ali um cálculo de que esses bichos realmente não estão numa condição tão boa sim populações que o pessoal calcula como estáveis são apenas aquelas que estão em lugares muito isolados em que tem menos gente ou seja quanto menos gente mais jacaré mais vida selvagem é uma coisa interessante porque isso impacta inclusive nas atividades humanas por exemplo a redução do jacaré-açu aumentou bastante o número de piranhas nos rios o que gera uma perda muito grande de cabeças de gado o gado vai atravessar o rio e é comido pelas piranhas tudo bem poderia ser comido pelo jacaré-açu mas aí a quantidade de jacaré-açu não é tão grande quanto a das piranhas e nem é tão agressivo terminamos o gênero caimã vamos falar então do gênero paleossucos que são duas espécies bastante comuns aqui no brasil e vou começar com a paleossucos palpebrosos que é o jacaré-anão ou o jacaré-paguá que curiosamente nunca aconteceu no rio que a gente saiba então o bairro do jacaré-paguá se referia provavelmente a outra espécie que só pode ser o caimã-latirroste só pode ser o papa-amarelo mas enfim tirando esse litoral do sudeste e da região sul o paleossucos palpebrosos acontece no brasil inteiro pega as guianas a venezuela a colômbia trinidad itobago também chega até o caríbe equador, peru bolívia, paraguai enfim é uma das espécies com maior abrangência a população está estável não está fragmentada não está em declínio o número também é incerto porque é um bicho pequeno ainda por cima na verdade é o menor crocodiliano vivo então a gente sabe que são muitos milhões de adultos e geralmente nem existe serviço de contagem desses bichos eles são contados quando o pessoal vai fazer levantamento de outras espécies então ele está como menos preocupante na UCN e está no apêndice 2 dos cites isso se dá não só porque a abrangência é muito grande mas também porque é um bicho que nunca foi interessante para o comércio de couro e nem de carne é um bicho muito pequenininho o couro dele tem muito osteoderma é muito ossificado esse bicho então nunca foi um couro muito bom para fazer vestuário sapato casaco fazer estofamento essas coisas e portanto ele não sofreu aquela redução de população que aconteceu no meio do século XX ali com todas as outras espécies o que tem de perigo para essa espécie hoje é a redução do hábitat a poluição esses bichos são sensíveis a isso e também um relevante tráfico pet principalmente nos Estados Unidos a galera gosta muito de ter esse bicho como pet porque é pequenininho não é da tanto trabalho de cuidar apesar de ser um bicho bem bravinho bem esquentadinho então muita gente toma ali sua bela mordida desse cara dada essa realidade que eu citei para vocês é possível que o jacaré-anão seja a espécie mais abundante de crocodiliano do mundo é possível que o caimã-crocodilus o jacare-tinga também seja mas há essa competição com o jacaré-anão e a gente não tem como saber qual das duas é mais comum para bater o martelo bom a espécie irmã do paleossucos palpebrosos é o paleossucos trigonatos que é o jacaré-coroa igualmente uma espécie pequenininha mas não tão pequena quanto o jacaré-anão que é basicamente amazônica então é Brasil Guianas Venezuela Colômbia Equador Peru e Bolívia é uma mancha muito mais localizada mas ainda assim gigantesca uma área de ocorrência população também está estável não é fragmentada é menos preocupante pela UCN está na primeira categoria e no apêndice 2 dos CITES a pele também é considerada de baixa qualidade difícil de fazer a cura eu não sei eu nunca fiz coro para saber como é que é o processo e a caça que acaba acometendo é mais para a subsistência ou seja, populações locais populações ribeirinhas tradicionais indígenas não sei o que que caçam para comer então isso é muito pouca gente caçando esse bicho para gerar algum impacto na redução da população o maior problema que eles enfrentam assim como o caso do palpebrosos é poluição redução do hábitat e tudo mais a principal poluição naquela região ali nas águas é mercúrio por causa do garimpo ilegal que graças à gestão atual no brasil está desenfreado sem nem ah não você atende para mim por favor fui falar mal do bolsonar tocou a p**** na campainha é a abim me fiscalizando a principal poluição naquela região ali nas águas é mercúrio por causa do garimpo ilegal que graças à gestão atual do brasil está desenfreado e sem nenhum tipo de fiscalização controle inclusive incentivado é preciso sim falar disso devia devia larga a mão de ser idiota porque é minha obrigação falar disso falar sobre como eu estou falando de política de preservação caramba é impossível desvincular isso de governo e a gente tem um governo que não está fazendo absolutamente nada muito pelo contrário está incentivando que se destrua então ainda que não impacte tanto a ponto de reduzir as populações aqui do jacaré-coroa o mercúrio é a maior fonte de poluição dos rios ali aquilo que pode efetivamente gerar o maior número de mortes desses bichos graças a atividades de garimpo ilegal ou legal tá certo também tem a questão do mercado pet e de exposições né de expor o bicho que é legalizado na Guiana e pois bem terminamos então aqui o grupo dos caimanineos ou seja o que seriam os jacarés propriamente ditos e com eles terminamos também as espécies que ocorrem no Brasil os crocodilianos brasileiros vamos então agora falar dos aligatores ou seja aquelas duas espécies dessa grande dessa super família dos aligatoróides que não acontecem no Brasil você tem o aligator americano nos Estados Unidos e o aligator sinenses na China vamos falar deles aligator mississipienses o aligator americano que ocorre no sul dos Estados Unidos dos estados da Carolina do Norte ou até a Virgínia um pouquinho ali até o Texas ali bem no sul dos Estados Unidos divisa com o México tem até um pedacinho minúsculo do México que é possível que eles aconteçam e a maioria esmagadora da população atual selvagem de aligator está na Flórida a população está crescendo bastante e pode ser que ela esteja na casa dos 4 milhões de indivíduos mas não tem confirmação menos de 1 milhão não é o número de aligator na natureza então estão na categoria menos preocupante da UCN e no apêndice 2 dos cities em que a comercialização da pele da carne etc e mesmo do bicho vivo está de buenas então a gente pode dizer que essa espécie pode estar ameaçada só localmente e no caso dependendo do estado lá nos Estados Unidos então provavelmente na Virgínia se é que existe mesmo na Carolina do Norte a população é menor está mais ameaçada do que na Flórida em que ela está gigantesca mas não foi sempre assim esses bichos são explorados desde muito tempo especialmente nos Estados Unidos que é um país que se industrializou muito cedo então desde 1800 eles são caçados bom eles eram já caçados pelos indígenas antes mas não no nível que ameaçasse a espécie a ameaça mesmo ou seja com a redução drástica dos números desses bichos se deu a partir de 1800 lá pelos anos 60 eles estavam severamente ameaçados de extinção foi então no começo da década de 70 que as legislações endureceram tanto para caça quanto para o comércio de peles muitos programas de conservação foram feitos e o Aligátor Mississipiências é considerado um exemplo de programas de conservação e hoje existe uma larga permissão de criação em cativeiro tanto para fins de couro quanto carne como eu falei para vocês na maioria dos estados e a permissão de caça existe afinal de contas a gente está falando dos Estados Unidos mas com um número muito controlado de indivíduos e isso tem uma fiscalização muito bem feita tem só um estado em que a caça é totalmente proibida que é em Oklahoma a despeito dos Aligátores terem ali algum conflito com humanos especialmente animais domésticos então eventualmente comem algum cachorro algum gato alguma cabeça de gado e mesmo conflitos com seres humanos ainda que seja muito pequenininho o pessoal tem um cálculo de que foram apenas 19 humanos mortos por Aligátores entre 1948 e 2006 ou seja para vocês terem uma noção que não foram lá muitas pessoas acho que nós somos uma ameaça muito maior para os Aligátores do que o contrário mas apesar disso tudo de ter esses conflitos a tolerância das pessoas e o entendimento diz respeito à preservação tem aumentado bastante ali nos Estados Unidos não vou ficar descrevendo aqui todos os programas de preservação mas eles incluem inclusive algumas fazendas que são semiabertas então que você tem ali uma parte de caça uma parte de reprodução uma parte que fica ali aberta os bichos podem ir embora se quiser é bem interessante e pois bem a outra espécie de Aligátor é o Aligátor sinensis que é o Aligátor chinês que só existe na China só existe na bacia do Yangtze na bacia hidrográfica lá desse rio que é o rio mais importante lá da China junto com o rio Amarelo e basicamente toda a população selvagem atual só existe na parte que fica na província de Anhui não sei como pronuncia e não procurei tá certo? é um dos lugares mais populosos do mundo não só a China é o país mais populoso em humanos como também ali a região em que acontece o Aligátor chinês tá na linha reta de Xangai que é uma das cidades mais populosas do mundo tá entre Xangai e Wuhan onde foi a origem ali da Covid e também uma das cidades mais populosas da China na verdade por ser uma região de urbanização muito antiga vai digamos assim de ocupação humana antiga e em larga escala a gente pode dizer que a redução populacional do Aligátor chinês começou a uns 7 mil anos atrás porque aquela é uma região ali com uma civilização muito antiga então não só pelo aparecimento das cidades como também pelas plantações de arroz que são feitas na água e portanto há uma competição ali com o Aligátor chinês então no século XX quando virou o século XX já era uma população extremamente reduzida a poucas áreas ali do Yangtze e em 1970 estava restrito ali a pequeníssimas populações na parte sul do estado de Anhui e de Zhejiang numa população que foi estimada em mais ou menos uns mil indivíduos isso na década de 70 em 1982 foi criada a Anhui National Nature Reserve for Chinese Alligator essa reserva nacional cobria toda a área de 18.500 hectares em que acontecia naquele momento o Aligátor chinês então as ameaças principais desse bicho no século XX nem foi tanto o comércio de pele até porque também é um bicho pequeno etc mas principalmente a perda de hábitat poluição e matança por N fatores um dos principais é o conflito com os plantadores de arroz os agricultores principalmente porque as tocas que os Alligator escavam tanto para se esconder para se proteger quanto para se reproduzir acabam gerando problemas de drenagem ali na plantação de arroz como eu falei ela é embaixo d'água e também porque os Alligator eram considerados competidores com as pessoas principalmente por caça então eles comiam patos por exemplo que são uma base da alimentação da proteína animal dos chineses então para um agricultor chinês o jacaré desses daí é um incômodo e também até um perigo porque ele pode morder alguém apesar de ser pequeno então era um bicho a ser eliminado sempre que possível mesmo que exista até uma história de que talvez o dragão chinês tenha sido inspirado no Alligator sinensis no Alligator chinês então é uma coisa bem interessante é possível não estou dizendo que foi assim mas existe essa hipótese e ela é bem forte então é uma história ali de convivência que gera uma parte relevante da cultura da população e ao mesmo tempo não se traduz no respeito a esse bicho que foi caçado indiscriminadamente entre 1985 e 87 existia pelo menos 730 indivíduos selvagens em 1997 eram possivelmente 400 indivíduos em 2002 eram menos de 130 e em 2005 essa queda aparentemente se cessou as populações pareciam estáveis e pararam de reduzir de tamanho algumas inclusive pareciam estar aumentando de tamanho em 2015 a estimativa foi de 135 a 173 indivíduos em vida selvagem ou seja é um número muito 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 pequenininho para vocês terem uma noção mas ele está aumentando a população como um todo está muito fragmentada são 19 lagoas espalhadas ali pelo sul de Anrui e a maior dessas populações tem uns 10 11 indivíduos para vocês terem uma noção segundo dados de 2008 e de 2015 então vocês terem uma noção imagina uma população de 10 indivíduos que sustentável que é isso isso coloca a espécie obviamente é óbvio que ela está como criticamente ameaçada pela lista da IUCN e óbvio que ela está no apendice 1 do CITES como proibidíssima de ser comercializada nas últimas três gerações e a IUCN calcula uma geração como sendo 25 anos então nos últimos 75 anos a população de aligator chinês caiu 99% sendo que 89% foi nos últimos 35 anos então junto com o crocodilo cubano e o crocodilo das filipinas o aligator chinês disputa a posição aí de crocodiliano mais ameaçado do mundo mas tem um ponto positivo nem tudo são espinhos aí você tem aí uma boa reprodução em cativeiro desses bichos a gente tem ali nessa região mesmo da reserva nacional em cativeiro pelo menos 20 mil indivíduos e existe até uma compra e venda local ali de carne desses aligator que é inclusive uma forma que essa instituição aí preocupada com a preservação do jacaré tem de se manter financeiramente pra continuar mantendo ali os insumos e tudo mais os programas de reprodução é um pouco essa venda de carne aí que eles têm obviamente que a maior parte da grana vem também do governo tanto o governo federal sei lá como é que chama lá no governo central quanto o governo provincial que seria o estadual tem aí o influxo de dinheiro incentivo que nem sempre é constante tem ali uma mudança de política eu não sei entrar nesses detalhes ali e também tem o mercado de venda de pet internacional ou seja você encontra o aligator chinês em vários lugares do mundo por causa dessa venda de pets sempre tudo controlado pra que essa população em cativeiro possa ajudar a alimentar ali a recuperar as populações selvagens o projeto de preservação ali existe e aparentemente pelo menos está mantendo as populações estáveis eles conseguiram introduzir muitos indivíduos o problema é que você não elimina o motivo da redução populacional que é a perda do habitat então você libera mais indivíduos na natureza pra morrer porque eles não tem aonde viver vão continuar entrando em conflito com os humanos e o habitat vai continuar sendo destroçado se você não tem uma reversão aí do processo de destruição do habitat você pode colocar ali a quantidade de jacaré que você quiser que não vai aumentar o número da espécie aumentou um pouquinho de 130 pra 135 a 170 mais ou menos depende aí de quantos são filhotes de quantos vão sobreviver até a idade adulta e tudo mais e aí você vai se perguntar pô Pirula qual o problema de você só ter esse bicho em cativeiro e não ter ele no ambiente natural não preserva a espécie do mesmo jeito preserva só que a espécie essa espécie em cativeiro ela tem um comportamento muito diferente da espécie em ambiente natural então tem certas coisas ali que a gente não consegue entender mantendo esse bicho só em cativeiro e o interessante é que ele acabou virando uma espécie guarda-chuva virou um símbolo ali que a gente chama então é uma espécie que você levanta toda uma questão midiática pra estimular a preservação pra estimular a preocupação das pessoas teve trocentos livros sobre o jacaré chinês o aligator chinês sei lá quantos artigos e tudo mais que foram publicados então com a preservação ali a tentativa de preservação dessa espécie altamente ameaçada você acaba ajudando a proteger todas as outras espécies que vivem ali na mesma região é isso terminei aqui a primeira parte desse fim dessa playlist que é sobre o status de preservação dos crocodilianos atuais e eu acabei começando o vídeo com um dos bichos mais abundantes e terminando com um dos bichos mais ameaçados e mais raros só pra vocês terem uma noção das diferenças realidades o próximo vídeo vai ser sobre os crocodilos estrito senso família crocodilide tá bom e o status de preservação deles que são muito mais espécies do que os aligatoróides não esquece de conferir a promoção da Adopio pra adquirir essa camiseta aqui dos crocodilha e muitas outras tá bom tá aqui o link aqui embaixo tá que assim você ajuda a Adopio que é uma das empresas que mais ajuda aqui os influenciadores de ciência do YouTube me ajuda também e fica com umas camisetas muito legais e de material incrível tá não só camiseta eles estão vendendo bolsa estão vendendo caderno estão vendendo pôster estão vendendo quadro tá certo então é isso vejo vocês no próximo vídeo um abraço até mais falou